50 reféns libertados? Bom, ainda não aconteceu, mas deixou de ser sonho. Israel agora negocia o retorno de 50 pessoas sequestradas pelo Hamas em troca de 150 prisioneiros do grupo que estão detidos em Israel. Como parte do acordo, os dois lados interromperiam os ataques por quatro dias. Será que agora vai? A extrema-direita israelense, novamente, rejeitou o acordo. Mas os ultra-ortodoxos, os judeus mais religiosos, disseram que vão votar a favor. E o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, pediu a seus ministros que aprovem esse acordo. É difícil, Netanyahu disse, mas é a decisão acertada. O Catar e os Estados Unidos dizem que nunca estiveram tão perto de, ao menos, um pouco de paz. O fato é que, do lado israelense, essa decisão vai ser democrática. O parlamento vai decidir o futuro da guerra. Ao menos o futuro imediato, já que mesmo que o acordo aconteça, e parece que vai, Ainda vão restar cerca de 190 reféns israelenses em Gaza. A promessa dos dois lados é que isso vai ser decidido nas próximas horas. Terça-feira, 21 de novembro, 46º dia de guerra. O acordo não vem, bombas. Depois de 75 anos da criação do Estado de Israel, elas continuam caindo, ou chovendo por todos os lados. Vardas, Beta e o marido finalmente encontraram o recém-nascido que estava desaparecido havia mais de um mês. Dois dias atrás, recebemos 31 bebês prematuros que estavam no hospital Al-Shifa. Eles chegaram em segurança, mas muitos sofriam de desidratação, disse o pediatra Mohamed Al-Ankar. Demos soro a eles e fizemos transfusão de sangue. Foi nesse grupo de bebês prematuros que Varda e o marido encontraram o filho Anas. Estou viva de novo, ela disse. Agradecida a Deus porque agora temos nosso bebê e podemos cuidar dele. O casal tem outros seis filhos e está acampado numa escola em Raniunes, no sul de Gaza. No hospital Indonésio, já faz dois dias que os tanques israelenses tomam conta da paisagem. Doze palestinos morreram e algumas dezenas ficaram feridas no cerco ao hospital. Os pacientes foram removidos. Na fronteira de Israel com o Líbano, jornalistas libaneses protestaram contra a morte de dois colegas. As ambulâncias levavam os corpos da repórter Farah Omar e do cinegrafista Rabir Al-Ma'amari. O repórter Pierre Yabi Saeed disse que mais de 50 jornalistas árabes já foram mortos pelo exército israelense. Depois dos combatentes, os maiores inimigos de Israel são os jornalistas, ele disse, pois mostram a verdade. A verdade agora é que um cessar-fogo parece próximo e isso é um alívio para dois povos em desespero. Do lado israelense, há uma expectativa pelos 242 reféns que precisam ser libertados, sendo que ao menos 30 são crianças. Do lado palestino, já morreram mais de 5.350 crianças e ao menos 50 mil mulheres grávidas estão prestes a dar seus filhos à luz, sem qualquer acompanhamento médico. É nessa terra onde todos choram, onde as mortes são rotina, que mais um grupo de palestinos brasileiros se inscreveu numa lista de repatriação. É a segunda lista, dez dias depois que o grupo de 32 brasileiros pousou em Brasília. Esse novo grupo espera que o Egito permita sua saída em direção ao Brasil, como explica o repórter Túlio Amâncio. A diplomacia brasileira encaminhou ao Egito e a Israel uma segunda lista com 86 nomes de pessoas que querem deixar a faixa de Gaza. São brasileiros e parentes de brasileiros. Dessa vez, o Itamaraty incluiu até parentes mais distantes, como primos e tios. A vida de todas essas pessoas foram investigadas pelas autoridades brasileiras e não foi encontrada nenhuma ligação com o Hamas. O Itamaraty espera que em até duas semanas essas pessoas já estejam em solo brasileiro. Na semana que vem, um avião da FAB será enviado a Cairo, a capital do Egito, para aguardá-las. Uma boa noite para você de casa, boa noite, plateia. Boa noite, Glenda. Boa noite, Zeca. E a gente aqui começando mais um Melhor da Noite, ao vivo, para o Brasil inteiro, na tela da Band. Boa noite. Boa noite.